Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do Youtube. Este é o meu estúdio, sinta-se em casa, e aqui está o primeiro séries do mês de 2023, quase dois anos depois de eu ter deixado o quadro pra lá. Pra quem não conhece, todo começo de mês eu faço uma lista com as novas séries que estrearam no mês anterior. E são séries que com dois ou três cliques vocês conseguem assistir. Mas eu não vou comentar sobre séries da Rússia ou da Índia, podem ficar tranquilo. E na lista também não entram os doramas. Pelo amor de Deus, os caras soltam uns 300 novos todo mês, não teria como. Então, sejam bem-vindos, sintam-se em casa pra se inscreverem no canal, e se preparem, pois foram lançadas 35 novas séries em janeiro de 2023. Então chega de enrolar e vamos ao que interessa. Black Snow. Em 1995, Isabel Baker, de 17 anos, foi assassinada. O crime chocou a pequena comunidade australiana de Ashford. O caso nunca foi resolvido e o assassino nunca foi encontrado. Mas eis que em 2020, a abertura de uma cápsula do tempo em uma escola revela um segredo que faz o detetive James Comarck se interessar em descobrir quem foi o assassino. Série australiana, simpática, que tem um ritmo até legal, uma ideia interessante, mas que fica meio cansada e cheia de conveniências conforme vai se desenrolando. Quem gosta de série policial, Cold Case, encontra uma pista aqui e aparece um suspeito ali, vai curtir. Mas se você não gosta, ela não é assim tão boa pra valer sua atenção. Pula pra próxima. Romantic Getaway, um casal ansioso pra ter filhos, vai à procura de fertilização in vitro, mas o problema é que o processo custa muito caro e eles decidem desviar uma grana da empresa que o marido trabalha. Comédia inglesa curiosa que poderia ser mais interessante se tivesse atores de direção e produção mais eficientes, mas que parece que falta carisma no todo. É uma série simples pra quem não quer pensar muito, mas se você é um pouco mais exigente do que isso, vamos pra próxima opção. Olhar indiscreto, uma talentosa hacker que tem a mania de ficar observando a sua vizinha garota de programa, se envolve em uma perigosa investigação depois que a vizinha viaja no final de semana. Minissérie brasileira da Netflix bem produzida, bonita de assistir. Pra quem quer ver peitos, bundas e sexo simulado, pode ser uma boa pedida. Pena que sofra do mesmo problema da série anterior, falta carisma. Vamos pra próxima. Caleidoscópio, um ladrão magistral e sua equipe se organizam para fazer um roubo de 7 bilhões de dólares. Para o plano dar certo, eles terão que lidar com traições, ganâncias e muitas outras ameaças. Minissérie da Netflix ficou mais famosa pelo lance de poder assistir aos episódios em qualquer ordem do que realmente pelo seu conteúdo. Não é ruim, é até bem dirigida, o problema é que é genérica demais. Temos aqui a velha história de assalto que você já assistiu no mínimo uma dezena de vezes. Será que a próxima é melhor? Histórias quase verdadeiras. Quatro pequenas histórias independentes cujo tema central é a mentira. Suas motivações e consequências são histórias baseadas em causos contados pelo escritor e filósofo Ariano Soassuna em suas aulas e palestras. Ministério brasileiro é simpática, divertida, mas que carece de profundidade, se bem que não tem muito como pedir profundidade num texto tão raso. É pra assistir quando não tiver nada melhor pra fazer mesmo. Mas do Soassuna, caso você tenha vivido embaixo de uma pedra nas últimas duas décadas, eu indico o Alto da Compadecida. E vamos pra próxima série. Stonehouse. Drama que conta alguns momentos do desonrado político John Stonehouse, um ministro de alto escalão que desapareceu em uma praia da Flórida em novembro de 1974. Ministério inglesa que gera uma certa curiosidade pois é baseada em um personagem real da política inglesa, aparentemente sem noção que aprontou altas confusões, com direito a alegações de ter sido um espião da Tchecoslováquia durante a Guerra Fria. É uma trágica comédia curiosa, com tons de nonsense, mas que é menos interessante do que parece pra quem não conhece a história real. Will Trent. O agente especial Will Trent é um órfão que passou pela dura fase de amadurecimento no sobrecarregado sistema de assistência social de Atlanta, e o seu objetivo é garantir que ninguém mais se sinta como ele. Tá aqui uma série que eu achei que eu não ia gostar, já que tem basicamente todos os elementos de todas as outras séries, com detetives particulares cheios de problemas pessoais que precisam resolver casos incrivelmente difíceis e cheios de conexão com a sua própria história. Mas eu posso dizer que eu me surpreendi, tem personagens carismáticos, energia, boa estrutura, bom ritmo, é boa de assistir apesar do roteiro básico e cheio de conveniências. Eu não indico pra todo mundo, mas é aquilo, se você ficou curioso com a minha crítica, tenta assistir. Mistério no mar. A tripulação de uma plataforma de petróleo perde contato com o continente depois dela ser cercada por uma névoa misteriosa. Então o objetivo passa a ser tentar se unir pra sobreviver enquanto lidam com a crescente paranoia e com a tensão entre os tripulantes que tentam descobrir como foram parar naquela situação. Mistério no mar é uma série tosca, cheia de ideias que parecem colagem de obras do Stephen King, efeitos especiais ruins e um mar de clichês, bobagem que falha miseravelmente em seu objetivo final, que aparentemente era o de se tornar uma nova Lost. Se você dá valor ao seu tempo, não passe nem perto. A Vida Mentirosa dos Adultos, minissérie dramática italiana da Netflix, sobre uma garota adolescente, confusa com sua adolescência e seu relacionamento com seu pai, e que decide se conectar com uma tia que ela nem conhecia, que não havia desde seu nascimento. Baseado em um famoso romance italiano, temos aqui uma obra interessante que trabalha com os mais profundos sentimentos humanos, como crescimento, ciúmes e traição. O problema é que mesmo que com um bom elenco, uma boa direção, parece que nada se conecta muito. É aquela obra que devia parecer refinada, mas que apenas se arrasta. No final eu achei meio enfadonha e triste, assista por sua conta e risco. E a próxima série deu muito o que falar neste mês. Velma Temos aqui a história de origem de Velma Dinkley, o ícone da cultura pop e gênio subestimado da turma do Scooby Doo. As redes sociais entraram em polvorosa, onde já se viu fazer uma série do Scooby Doo sem o Scooby Doo, onde já se viu transformar e mudar todos os personagens dessa maneira e blá 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 blá. Olha, se me entregarem um bom texto, inteligente e divertido, não vejo problema nenhum em mudar etnia, gostos e gênero dos personagens. Mas não é o caso de Velma, o problema maior é que o conceito atira pra tantos lados que não consegue acertar ninguém, além de não conseguir fazer graça. E o pior, se é ruim no começo, não melhora nos episódios seguintes. É ruim é sem dúvida, mas eu já vi coisas piores, como aquele He-Man da Netflix. Não perca o seu tempo, vá para a próxima série. Copenhagen Cowboy, Mill é uma jovem enigmática com poderes sobrenaturais que busca vingança pelo sinistro mundo do crime de Copenhagen. Minissérie de namarquesa que pode parecer cafona e exagerada, mas Nicholas Reed in Raffin é cafona e exagerado, e é preciso ter isso em mente. Temos aqui a primeira série Tênis Verde do ano, diferentona cheia de neons, elementos estranhos e personagens bizarros. Entretanto, porém, contudo, eu fiquei encantado, mergulhei de cabeça naquele mundo, me diverti, e afirmo que é a minissérie da Netflix mais interessante e provocativa que eu assisti nos últimos cinco anos. Não é pra todo mundo. E talvez justamente por isso valha a pena assistir. Depois você volta aqui pra me xingar. Em Erice's Mayfair Witches, uma jovem cirurgiã descobre que ela é improvável herdeira de uma família de bruxas depois de basicamente explodir a cabeça de algumas pessoas que foram más com ela. Enquanto ela prende seus novos poderes, deve lidar com uma presença sombria que assombra sua família há gerações. Bobagem gigantesca com uma narrativa confusa e pouco inspirada, sendo a belíssima e carismática Alexandra Daddario incrivelmente desconfortável no papel principal. Quando o filho da policial Nick Parker desaparece, ela se junta à unidade de pessoas desaparecidas da polícia de Los Angeles para ajudar outras pessoas a encontrar seus entes queridos enquanto procura o seu próprio. Seis anos depois, seu mundo vira de cabeça pra baixo quando o ex-marido Devon Zolliner aparece com uma foto que talvez seja prova de vida do seu filho desaparecido. Série genérica, sem graça, com texto e interpretações ruins, feita pra pessoas que não querem pensar muito. O mais bizarro de tudo é que em determinado momento no episódio piloto, uma mulher junta todo mundo pra rezar em busca dos desaparecidos. Seria essa a pior série lançada nesse mês? Koala Man Kevin é um sujeito de meia idade e Koala Man é sua identidade não tão secreta, cujo único super poder é uma paixão ardente por seguir regras e impedir pequenos crimes. Ele está na missão de limpar a cidade de Dapto, muitas vezes envolvendo sua família em aventuras cada vez mais bizarras. Animação australiana que faz de novo uma paródia ao universo dos super-heróis cheio de falhas, como se isso fosse alguma novidade em uma época em que temos invencível e pacificador. Tem lá seus momentos, tem lá seu humor, tem lá a participação de Alexandra Daddario, mas está longe de ser inovador ou interessante. Pode pular. Makanae, cozinhando para casa Maiko Duas amigas inseparáveis se mudam pra Kyoto, decididas a realizarem o sonho de serem Maikos. Só que mesmo morando juntas, vão acabar seguindo rumos diferentes. Minissérie japonesa da Netflix, baseada em um mangá com o mesmo nome, carregada com as tradições e a delicadeza da cultura japonesa das geixas. Assistir a Makanae é uma experiência inusitada, pois é uma série sobre o dia a dia de duas garotas aprendendo uma nova profissão. E é isso, não tem vilão, não tem dramas pessoais, não tem plot twist, nem mesmo empoderamento feminino. E por entregar um conteúdo tão diferente do que estamos acostumados, cheios de sutileza e positividade, a série pode ser ótima pra desopilar dos problemas do dia a dia e dos filmes de super-heróis. Não é pra todo mundo. Mas eu deixo a curiosidade. Então lá vamos nós pra outra. The Chemistry of Death. Quando cadáveres começam a aparecer em uma cidadezinha tranquila do interior da Inglaterra, curiosamente, um médico forense Motherfucker que descobre pistas num piscar de olhos está morando escondido por lá depois de uma tragédia pessoal. Claro que o detetive local descobre isso e o médico forense é impelido a ajudar a descobrir o que pode ser um assassino serial ou um culto diabólico. Olha, até tem boas atuações, mas o roteiro é exatamente o mesmo de qualquer outra série em que o personagem principal tem que descobrir qual é o assassino através de pistas forense. Não perca o seu tempo. Aliás, eu não sei nem se você vai conseguir assistir se quiser. É da Paramount Plus, mas ainda não está disponível no Brasil. The Last of Us. Duas décadas depois do declínio da sociedade moderna, por conta de um fungo mortal, Joa, um sobrevivente, se vê na obrigação de levar escondida de todos uma garota chamada Ellie que pode ser a chave para a salvação da humanidade. Olha, eu sei que nem preciso falar muito sobre The Last of Us, uma série baseada em um game de sucesso, com o mesmo título, criada pelo cara que nos deu uma das melhores minisséries de todos os tempos, Chernobyl, e que está sendo considerada a melhor adaptação de videogame de uma mídia para outra já feita, o que não é muito difícil, já que a régua está bem baixa. Apenas assista, talvez seja a melhor estreia de série do ano até agora. E depois dessa joia, Maternal. Merian, uma médica pediatra, Katerine, uma cirurgiã, e Ellen, uma médica residente, precisam equilibrar os seus empregos cada vez mais exigentes em um mundo pós pandemia com a sua vida como mães de primeira viagem. Tá certo, eu não sou o público-alvo dessa série, então ela não é pra mim. Tudo que eu vi foi uma série médica genérica, como todas as outras séries médicas chatas que são lançadas às pencas todos os anos, com ares de novela da Globo ou da Record, o que ainda é pior. Pode até ser pra você, mas, decididamente, não é pra mim. Night Court. Uma mulher otimista e divertida segue os passos do seu pai e assume o posto de juíza em um tribunal noturno. Coisa de americano, né? Aqui no Brasil os caras não trabalham nem em horário comercial direito, quanto mais trabalhar à noite. Remake de uma comédia de situação barata dos anos 80 que durou nove temporadas, mas que eu não tinha a menor ideia da sua existência, que eu não vou saber nunca se era engraçada. Mas eu posso afirmar que essa nova versão, também barata, não é. A curiosidade fica por conta de Melissa Ranch, a Bernadette de The Big Ben Theory, no papel principal. The Family Pile. Quatro irmãs que perderam seus pais decidem colocar a casa da família pra venda. Então, elas se juntam pra descobrir o que devem fazer a seguir e acabam aprontando altas confusões. Mais uma dramédia inglesa desajeitada sobre uma família disfuncional com personagens peculiares repetindo comportamentos que você já viu em alguma outra série. Os episódios tem pouco mais de 20 minutos, mas parecem intermináveis. Fique longe. Death Nights Show. Kitty e Red Forman recebem uma nova geração de adolescentes em seu porão quando a neta Leia decide passar o verão com eles. Continuação com cara de remake do The Death Seventh Show. O maior problema dessas continuações com cara de remake são as piadas repetidas e com basicamente nada de novo além de atores diferentes. Mas no caso dessa série é ainda pior, pois os atores da série original pelo menos eram carismáticos, coisa que aqui passa longe. Mas tem gente por aí que gostou por causa da nostalgia. Não é o meu caso. Vamos passar pra próxima. Accused. Temos aqui uma série antológica com uma história diferente por episódio sobre como pessoas comuns podem acabar em situações extraordinárias com problemas com a lei. Cada episódio começa em um tribunal e nós iremos descobrir durante o episódio como eles acabaram naquele lugar. Accused é o remake americano de uma série inglesa e o primeiro episódio é até interessante, apesar de lento e meio óbvio. Assista por sua conta em risco, mas evite fazer isso no final da noite e é bem provável que você caia no sono. Everyone Else Burns. Conheça os Lewis, uma família de classe média ultra religiosa que tenta viver mais próxima da Bíblia possível enquanto é cercada pela modernidade que pode mandar todos para o inferno. Everyone Else Burns é uma comédia de situação exagerada com um texto meio pastelão e com um protagonista que definitivamente não é um bom ator. Só que vejam só, plot twist, ela tem exatamente o tipo de humor que me agrada, eu não consegui parar de assistir e com certeza eu assistirei a todos os episódios, torcendo para que a série não me decepcione. Na luta. Angela sai da prisão e precisa reconquistar o respeito da sua filha que é fã de luta livre. Então ela faz o quê? Vira lutadora de luta livre. Série mexicana da Netflix com todos os clichês do gênero. Menina que não gosta da mãe, madrasta má, a mulher que precisa provar sua inocência para ter sua vida de volta. É aquela série para você passar longe. E tem essa aqui também. Não gosto de dirigir, comédia espanhola da HBO Max, sobre Pablo, um professor universitário meio arrogante que decide finalmente aprender a dirigir aos 40 anos e ele descobre que ainda tem muito a aprender na vida. Num primeiro olhar, me pareceu simpática, mas conforme o tempo passou eu percebi que ela não tem muita coisa para contar. Tipo, nada acontece feijoada, o cara é chato e a série acaba ficando tão chata quanto ele. Mila no multiverso. Mila é uma jovem de 16 anos que descobre que pode viajar pelo multiverso e parte em busca da sua mãe Elis que foi trocada por uma impostora e nessa aventura ela enfrenta um misterioso grupo que tem o objetivo de destruir todos os universos e cabe a Mila salvar todo mundo. Série brasileira do Disney Plus e é muito bom que seja mesmo do Disney Plus. É uma colagem de um monte de ideias do estúdio, então não precisa se preocupar em processos por plágio. Multiverso tá na moda, ok, mas uma personagem viajar por eles atrás da mãe a gente já tinha visto em Multiverso da Loucura e tentar salvar o multiverso a gente já tinha visto em Loki. Só que o mais bizarro mesmo são os vilões, copiados e psilíteres de Star Wars. Série bobinha pra meninas adolescentes. Extraordinária. Bem-vindos a um mundo onde todos com mais de 18 anos desenvolvem superpoderes. Ou melhor, quase todo mundo, pois Jen, de 25 anos, até agora não desenvolveu seu. Perdida em um mundo grande e confuso e carregando somente um pouco de esperança e um tanto de desespero, Jen começa sua jornada para encontrar seu possível superpoder. Outra série da Disney sobre jovens com superpoderes com ideias recicladas que a gente já viu várias outras vezes em filmes e séries. Podia ser boa se o texto fizesse sentido, mas não faz. E a próxima é um drama adulto. Uff. The Catch. Ed é um velho pescador afundado em dívidas e com muito poucas perspectivas das coisas começarem a dar certo. E pra piorar, sua filha Abby está namorando Ryan, um sujeito rico que esconde algum segredo obscuro e Ed está disposto a descobrir qual é esse segredo. Minissérie inglesa curiosa que faz de um universo familiar um apanhado de acontecimentos. Pena que seja muito menos interessante do que tenta parecer, que é... Wolfpack. Quatro adolescentes têm suas vidas completamente mudadas depois que um incêndio na Califórnia desperta um lobisomem, e isso cria um vínculo impensado entre eles. Série que se passa no mesmo universo de Tim Wolf, que acabou em 2017 e que teve um filme recentemente lançado, que eu não vi e provavelmente nem verei. Tenho que dizer que a cena inicial do episódio piloto tinha áreas de série grandiosa, mas rapidamente tudo vai pelo ralo. Roteiro confuso, efeitos especiais absurdamente ruins, edição perdida, atuações toscas, tem séries muito melhores do que essa por aí. Como, por exemplo, Poker Face. Charlie é uma mulher que tem uma espécie de superpoder, ela consegue saber exatamente quando alguém está mentindo. Mas logo no primeiro episódio ela se mete em uma trama sórdida e a sua única saída é pegar a estrada, mas antes ela precisa descobrir a verdade por trás de tudo. O diretor Rian Johnson tá na onda, conseguiu criar um nome forte o suficiente pra parecer uma marca, apesar de não ser assim tão bom quanto tenta fazer a gente acreditar que ele é. E talvez por eu ter essa visão dele, é que eu me surpreendi e muito com Poker Face que ele criou, escreveu e produziu todos os episódios, além de dirigir o primeiro. É uma série muito boa de ver, apesar do modus operandi ficar meio repetitivo a partir do terceiro episódio. Ainda assim, fica a dica, assista. Lockwood & Co. Em um mundo infestado de fantasmas, três adolescentes se juntam em investigações paranormais e arriscam tudo pra desvendar uma conspiração diabólica. Apesar de eu não ser o público-alvo dessa série, não tem como negar que ela tem potencial. Não sei se são os atores desconhecidos, não sei se é o texto meio irônico, não sei se é o mundo fantástico sem sentido, não sei se são os efeitos especiais mal feitos, eu só sei que ela tem tudo pra molecada gostar. A Garota na Fita. Depois que uma garotinha desaparece durante um desfile de rua em Málaga, na Espanha, uma jovem jornalista faz de tudo pra ajudar a família a encontrá-la. Drama policial espanhol, dramático mesmo, a personagem principal faz cara de sofrimento o tempo todo, dá até um ruim. Não é a pior coisa do mundo, mas também não dá pra dizer que é assim tão original, pelo contrário, passe longe. Falando a real, Jimmy é um terapeuta que está sofrendo há um ano desde a morte da sua esposa e isso afeta diretamente a sua vida e a vida dos seus pacientes. Depois de conversar com um colega de trabalho, ele decide tentar uma nova abordagem, se transformar em um sincericida. Falando a real, é a melhor comédia sobre luto desde o método com Minsky e funciona principalmente pela atuação de Jason Segel, que conseguiu me tirar algumas boas risadas. Sem contar a participação de Harrison Ford, que rouba a cena todas as vezes que aparece. Se você assistir e achar que tem um humor meio parecido com Ted Lasso, você tá certo, é dos mesmos produtores, vale dar uma olhada. E agora, a última série do mês de janeiro estreou no dia 31, The Watchful Eye. Uma jovem com más intenções consegue se infiltrar em uma rica família de Manhattan como babá pra cometer um determinado crime. Só que o prédio onde ela passa a morar esconde um mistério ainda mais sombrio que o seu próprio passado. Assim, dando uma primeira olhada, parecia que a série tinha algum potencial, mas conforme o episódio piloto vai se desenvolvendo, o roteiro meia boca e algumas atuações bem medíocres ficam bastante claras. É aquela série com ambições enormes que eu duvido que tenha uma segunda temporada. Essa era pra ter sido a última série deste mês, mas antes de gravar eu descobri mais uma e agora é a última mesmo. Wong and Winchester. Uma ex-policial que virou detetive particular, Marissa Wong acaba sendo forçada a trabalhar com Sarah Winchester, uma jovem inexperiente que acabou de sair da universidade. Em cada episódio, a dupla improvável tem que resolver os casos dos seus clientes, que muitas vezes acabam sendo mais perigosos do que pareciam à primeira vista. É a série do crime da semana de sempre, só que mais bobinha. No primeiro episódio, elas investigam a morte de um velhinho pegador que morava em um asilo. Não merece a sua atenção. E essa foi a última série dos séries do mês de janeiro de 2023. Deixe o seu comentário sobre as séries dessa lista que você já viu e as que você ficou com vontade de assistir. O Nerd Rabugento é o último crítico honesto do YouTube e eu tô aqui pra evitar que você perca o seu tempo com séries ruins. Inscreva-se, no começo do mês que vem vai ter mais.